Alô, sucaradas! Voltei! E aberta a temporada, olhos coreanos nesse canal. Sim, eu sempre tive muita vontade de comprar a Kerasis, é uma marca coreana. Também agora tá vendendo em algumas lojas aqui no Brasil, tem loja que vende. E eu comprei na Shopee alguns olhos da Kerasis, na verdade foram três. E eu vou resenhar o primeiro hoje pra vocês, porque eu tô usando dois nesse momento. Esse aqui, minha colinha de quem produziu toda a caixinha e vamos lá. Ampula altamente concentrada, com cinco tipos de óleo. Tem queratina, ceramida, gente, ceramida, isso me lembra muito ser das ceramidas, lembra o vidro rosa, muito a minha infância. E tem muito nos produtos coreanos de cabelo. Tem queratina, serum rico, queratina serum rico, fala que é cabelos adeludados que deslizam na ponta dos dedos. Altamente concentrada, com queratina, ceramidas, que cria uma barreira de proteção. Preenche de forma resiliente os cabelos danificados e previnem a perda de volume. Cinco complexos olhos. Argan, jojoba, abacate, baúba e moringa, que salva seus filhos. Tudo isso vem escrito na caixinha. A embalagem é muito fofinha e eu paguei acho que 50 reais nele. Esse daqui, ele é uma versão mais grossinha. Ele é mais consistente, mais grossinho. Ele lembra muito silicone daqui. E eu gosto muito de aplicar o cabelo. Eu acho que ele não pesa em nada. Eu gosto bastante dele, ele não pesa. Eu uso ele pra dormir. Eu uso ele quando eu finalizo o cabelo antes de dormir. Às vezes, né? Às vezes eu uso ele misturado com creme de cabelo, né? É com leaving. E eu gosto muito. O cheiro é muito, muito bom. E minhas pontas que estão mais ressecadas adoram. Ele, tipo, suga esse óleo que é uma beleza. E o cabelo fica maravilhoso. Olha isso, gente. Olha esse brilho. Eu, como falei, eu queria muito testar querazes. E eu, assim, eu comecei pelos olhos, né? Porque eu tava precisando de óleo de cabelo. Os meus estavam acabando. E eu falei assim, ah, eu vou comprar ele pra ver o que dá, né? Se é isso tudo. E realmente é muito bacana. Querazes é uma marca mais popular, né? Na Coreia. Pelo que eu entendi, né? Você encontra facilmente por lá. E você encontra na Shopee. Eu vou deixar aqui o link na lojinha que eu comprei. Que é de confiança, que é original, tudo certinho. Veio muito bem embalado, né? Na época que eu comprei, eu não fui taxada nele. Hoje em dia tem o Remessa Conforme, né? A Shopee tá nele. Tem a Ela Usa, que eu nunca comprei lá. Mas eu sei que vem de querazes. Mas eu acho que não tem os olhos. E tem algum... E eu já vi que tem na Droga High alguns produtos da querazes, né? Certo? Já tem o do meu namorado. Na Renner também tem algumas coisas da querazes, de cabelo. Mas esse óleo eu achei maravilhoso. Não sei se é liberado ou não, mas eu acho que não é liberado. Não tenho certeza. Eu não vou dizer isso. Porque não encontrei essas informações, né? E é um produto coreano, né? E elas... Não sei como elas lidam com isso, né? E assim... Se você tiver um cabelo muito mais fino, eu acho que ele pode dar uma pesada. Porque o cabelo das coreanas, apesar de ser muito liso, é um cabelo mais grosso, né? Mais pesado. Então, os produtos de cabelo acabam sendo, né? Pra esses cabelos mais grossos, mais pesados e muito lisos. E elas usam muita chapinha, muito esculpa pra cabelo ficar super e ultra liso. Né? Então, ele é um óleo mais pesadinho, é um óleo mais bacana. É um óleo realmente pra dar aquela hidratada, aquele upgrade nos fios. Então, se você... Às vezes pode ocorrer de acabar despesando um pouco mais nos seus cabelos. Mas, em geral, eu achei um óleo muito bom. Valeu cada centavo investido. Gostei bastante. É... Não deixou nada a desejar. Os super caros que eu já usei, como Kerastase, Sebastian. Eu achei ele até bem melhor do que o Kerastase. Kerastase foi uma decepção pra mim. Foi muito necessário pra vocês. Mas ele é um óleo muito bacana. É um serum muito, muito bom. Vocês veem que eu tô usando bastante. Já tá na metade do vidro. E eu gosto muito. Eu uso pelo menos duas vezes ao dia. Assim que eu corto pra pentear os cabelos. E antes de dormir. E às vezes eu uso... Como eu falei, na lava cabeça. Aí eu aplico ele. Às vezes eu uso o Live. Às vezes eu uso ele. Às vezes eu uso os dois misturados. E o meu cabelo ama. E dá super certo. E tem sido maravilhoso pros meus fins. Eu tô completamente apaixonada pela Kerastase. E tô pensando em investir em outros produtos da marca. Porque merecem a fama que tem. Porque tá de parabéns. Eu sou muito bom. Então é isso. Esse é meu primeiro óleo coreano. Então vamos lá, né? É o primeiro óleo coreano. Em breve eu trago a resenha do outro. Que eu tô usando também. É dessa linha. Também é parecida. Só que é a do rosa. Eu conto pra vocês. E eu também comprei um outro. Que é um amarelinho. Mas ainda não tô usando. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Clique em gostei. Se inscreva no canal. E pode investir sem medos. Porque eu vou deixar aqui o link pra vocês. Da loja que eu compro. Que é de confiança. Que é original. Que é tudo bacana. E se você é vendo uma droga raia da vida. Numa farmácia aí. Pode investir nesse óleo da Kerastase. Porque sério. Seu cabelo vai amar. Porque ele é babado mesmo. O que tu promete. Gente. Keratina com ceramidas. Tipo. Outra vida. Gente. Eu achei. É uma versão chique de ceramidas. Que a gente usava do cedo ceramidas. E que. Tomara que volte aqui pro Brasil, né? Porque eu gostava muito do cedo ceramidas, né? E é uma coisa que meio que sumiu. As brasileiras aqui. E eu percebo que tá tendo muito nos cosméticos, né? De cabelos, né? Internacionais. Então é isso. Um milhão de besucarados. Eu vou, mas eu volto. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Tchau.